Léo Santana foi a Fortaleza no Ceará para arrastar uma multidão no bloco Venco Gigante, no Fortal 2022. Fique agora com os melhores momentos. 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 E tá Que não vai mais voltar Diga Só faz e diz pra mim Ou mais tem ouça As travessas dos olhos que te traem Aí, Malofa, é pra você, Malofinha Canta, joga a mão e se medir Aí, amor, vai dar comigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, só tomado de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo É mais uma do GG Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Pula, 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 pula O grave e o papel, rabeta no chão Joga essa bunda no chão agora Joga essa bunda no chão E aí, gente? Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga essa bunda no chão Quebra tudo, minha amiga, quebra tudo, mano Arma tudo, salinho Para aí, vem Se você quer Meu parceiro de Faz o teu nome Faz o teu nome Tira o pé do chão Sai do chão O grave bateu Rabeta no chão Esse é o bloco, vem com o gigante Pula, pula Vai, 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 rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai, legal Meus cordeiros, fomos junto, meus parceiros Mente e dança Vai no chão, nega Vai, desce, desce Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Na fuleiragem, fuleiragem, fuleiragem Do legal Rapeta, rapeta, rabeta, rabeta no chão Minha parceira Rebeca Rebeca tomar, sorrinha, água de coco Olha o sorrinho Acompanha o sorrinho Seu popô vai no chão Mais um hit vai bater nesse verão Se você quer Chegou o momento Mente agora novinha e faz o teu nome Faz o teu nome Bora, cabeça Bora, cabeça Isso agora Vai, rapaz Bora, rapaz Agora no chão Vai O grave bateu Rabeta no chão Fuleiragem, fuleiragem Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Rabeta no chão Oh, rabeta, 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 rabeta no chão Já deixa a bunda Vem jogando, vem, 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 vem Vem jogando, vem, vem, vem Vem jogando, vem, vem Joga a rabeta, rabeta no chão Ué Uh Quem gostou faz o L O Baralel Santana juntamente com o Barões da Pisadinha Chama o Wendel, bora Eu não preciso nem perguntar se vocês sabem dançar Para Israel e para o Brasil O banco com o índio gigante Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me Prepara o motorista, o trio vai ter que andar Vamos invadir agora aquele lugar, ok? Leva o trio do motor No escurinho você se solta No clara, tá com vergonha Apaga a luz e toma Eita! No clara, tá com vergonha Lindo, lindo No escurinho, no clara, atenção, atenção Prepara, prepara para ter as últimas longas Do escurinho você se solta No clara, tá com vergonha Sai do chão, galera No clara, tá com vergonha Quando se passa por mim Quando se passa por mim Quando se passa por mim Joga o corpo para o ladrinho do outro, o meu bravo não vai! Mais caradilho, mais caradilho, mais caradilho, mais caradilho Essa olhinha é caradinha, foi assim que lhe estrelou Música Mais caradilho, mais caradilho, mais caradilho Música Música Mais caradilho, mais caradilho, mais caradilho Essa olhinha é caradilho, e lá o cara Desenrola, bate, junta gigante Desenrola, vai耶 Nessa tánata, passam, nessa tánata, tudo bem fácil Desenrola, desenrola, vai Desenrola, desenrola, vai Desenrola, desenrola, no cara Eita Desenrola, mano de cara Eita Que, tá Amazô 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 É um bom dia Opa, tá aí O que? Te chamar? Te gostou? Ai, gente, não é? Toda a nossa 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 quebra de nação levar as casas o sol tem esse sangue vai, entra se eu to bem tem que salva pra dar um cheiro tá procurando o meu peito tá procurando o meu amor tá procurando o meu cara tá procurando o meu cara tá procurando o meu cara quer namorar comigo eu sou da pitaria eu não tô valendo nada tu quer, tu quer casar eu só quero é geração tiktok agora vai, vai, vai eu só quero é eu não tô valendo nada eu mas eu não tô valendo nada eu não tô valendo nada eu consigo mais eu não tô valendo nada eu düşün, eu sinto eu nôô na verdade